Fala aí galera, beleza? Curtiu o canal do Leão? Olha, antes de fazer qualquer apresentação, antes de falar de como você tem que se inscrever, o que está rolando, cara, tem uma bomba para vocês aí, eu vou te contar, cara, eu fiquei sabendo uma notícia. Cara, o Flamengo... Ele não conta para mim não, né? Não, eu vou contar, você está aqui do lado, tu escuta. Ele não conta para mim não, às vezes ele fica quieto. Não, tu fica na tua, cara. Antes de começar a conversa que a gente é, a gente faz uma resenha sempre. Antes de subir aqui para o estúdio, a gente toma um café lá embaixo, aquela coisa toda, toma uma água, não conta para mim não. Posso falar? Vou contar agora, calma, mulher. Olha aqui, fiquei sabendo que os empresários do Tales Magno, essa joia, esse craque do Vasco, ofereceram um garoto para o Flamengo. Os empresários do Vasco, dos empresários do Tales Magno, estão na bronca com o Vasco por causa do caso do Max Lopes, que eles queriam aumento e não deram para o Max Lopes, e o cara acabou vazando. O Flamengo é o mesmo grupo e eles ofereceram o Tales Magno para o Flamengo. E um detalhe, sabe quanto é a multa recisória do Tales Magno? Do Tales. Doze milhões de reais. Pô, maniaria, esse moleque está jogando muito. Sabe quanto ele ganha no Vasco por mês? Seis mil reais. Seis mil reais é um engraxate que ganha lá no Flamengo, que fica lá na porta, lá engraxando lá o sapato da rapaziada. Cara, já pensou se o Flamengo, meu Deus... Vamos fazer uma conta rápida. Aí vai a loucura. Pelo amor de Deus. Vamos fazer uma conta rápida. Deixa eu falar mais, só que tem uma parada legal. Eu não sei se é só da boca para fora. O pai do Tales Magno já avisou que o garoto não sai para clube nenhum do Brasil. Não sai. E principalmente para o Flamengo. Ele diz que a família deve muito ao Vasco. O Vasco é o clube formador do garoto. Muito bom. E que não sai. Isso tudo é muito bonito. Cala a boca, moleque. Eu só ia completar que vai manter essa decisão de manter o garoto no Vasco. A questão é a seguinte. O pai dele falou isso tudo. Mas nós sabemos que quem manda no futebol não é o pai. Não são os dirigentes. Quem manda são os empresários. Não é bem assim. É claro que é assim. Às vezes o garoto respeita lá o pai. Às vezes tudo bem, cara. O que vale é... Já pensou, cara? Um moleque de 17 anos. Olha a cabeça do moleque de 17 anos. O Vasco, aquelas dificuldades todas que o Vasco vem enfrentando. O cara olha pro lado, tem Gabigol, tem Bruno Henrique. Exatamente o que eu ia dizer agora. Ele olha pros colegas e fala assim. Às vezes os colegas cometem aqueles erros e ele jogando pra caraca. Porque o moleque joga muito, irmão. Cara, mas tipo assim. O Flamengo tem o hábito de aliciar os jogadores dos outros. Tem o hábito comum, acostumar e não respeitar nada. E tu sabe disso. Só que dessa vez quem está oferecendo, quem está esfregando na cara do Flamengo são os empresários do Talismagno. Seis mil reais por mês que o garoto ganha é muito pouco, né? É a média de pagamento dessa garotada que sai dos juniores, do sub-20 pro profissional. Só que esse menino já era pra ter recebido um aumento aí. Ele tá salvando o Vasco e salvou o Vasco de novo contra a Chapecoé. Jogou bem demais e foi o gol dele, o gol da vitória. Aquele gol que o cara que joga e várias outras jogadas que você vê durante o jogo. É um excelente jogador aí. Como protege bem a bola, como sabe o que tá fazendo dentro de campo. E na jogada de gol, ele deu uma puxadinha pra esquerda, duas puxadas pra esquerda e bateu bonito no canto. Sabe o que tá fazendo? O Vanderlei descobriu a joia, cara. Esse moleque é muita bola. Se o Vasco perder esse garoto agora, vai ser uma burrice do tamanho. O que me dá medo no Vasco é isso. O Vasco tá desesperado atrás de dinheiro, uma administração medíocre. Então, já vendeu o Paulinho, cadê o dinheiro? Vendeu todas as joias que aparecem no Vasco? Por exemplo... Você tirou agora o meu pensamento, que a ideia que eu ia passar agora é exatamente isso. O Vasco com problemas financeiros gravíssimos. Se de repente você pega uns 12 milhões aí... Pode até dar 20, né, maluco? O Bergão chega lá e dá 20. Toma 20. Mas, cara, vamos ver. Isso aí promete render, hein? Uma notícia aí, uma bomba, cara. Uma bomba nessa segunda-feira. Você costuma dar o furo com força, hein? Olha aqui, e aí? Vamos lá. Você gostaria do Carlos Magno, do Tales Magno? Gostaria. Gostaria? Gostaria. Seria uma joia importante dentro do Flamengo. Ia prender muito lá no Flamengo. Caindo ali pela esquerda ali, que nem o Bruno Caio também, perfeito. Ia ser mais uma peça importante aí, né? Para substituir o Bruno Henrique nos momentos ou até para jogar como titular também. É isso. Muito bem. E essa rodada? A rodada foi muito boa, né, cara, para os times do Rio. Excelente, né? Todo mundo ganhou, menos o Botafogo que conseguiu um empate lá de 0 a 0 no Ceará. Mas para mim foi mais que uma vitória, foi uma goleada. Um empate importante. Foi um empate importante. Mas vem cair o Flamengo. Como é que está o Flamengo aí? Fala aí. Depois dessa notícia eu fiquei até mais extasiado ainda. O mais importante é sentar de frente, não fui ver o jogo, né? O jogo foi no Maracanã. Eu não fui ver o jogo, fui em casa. Ficou com medo? Peidou. Peidou, peidou. Pô, viu o Santos e tal, peidou, peidou. Eu tinha um compromisso. A noite não dava para ver. Aliás, naquele dia eu fui ver o Thiaguinho aqui no Rio, o show do Thiaguinho. O Thiaguinho é parceiro. Então eu não fui ver o jogo, fiquei em casa assistindo. E eu tive uma, assim... Mais visão, mãe de nada. O que o Sampaoli fez? O Sampaoli veio para destruir as jogadas que o Flamengo faz muito bem do meio para frente. E tanto é que veio para destruir que a porrada estancou. Jogadas duras, faltas duras. Futebol é para homem. Ué, tudo bem. Tanto é que aconteceu que o Flamengo não peidou. Não, não peidou. O time do Flamengo bate demais. Então, você vem na minha casa me bater, eu te sinto muito. Vou te devolver na mesma proporção. Então, o jogo para mim foi assim. Mas o mais importante, quando eu achava... Faça a educação que tu dá para o teu filho. Vai lá na tua casa te bater, bater nele, aí ele tem que reagir. Então o amor não existe, a palavra não existe. Quer dizer, você reage à violência com violência. Parabéns. São idiotas. Por isso que aquele garoto é revoltado. Gente, vocês tem que ver o filho do Paulinho fazendo... O Lago do Círculo. Cara... Pô, aquele bari chove, aquele... Aqueles bilis chove da vida, aqueles... Parabéns, Paulo. Vamos lá, mas vamos lá. Parabéns, moleque, moleque. Nós treinamos... Eu e meu filho treinamos juntos, treinamos um bom tempo, boxe, junto, cara. Porra, ele tem um soco, cara. Ele tem um porra... Brinca com ele, só para tu ver. Fala do Flamengo, vai lá. Uma vez eu sofri uma lesão porque eu e ele treinando, ele me machucou. Muito bem. O empaque é certo. Bate forte, tá? Deixa... Vou te convidar para jogar... Ele veio no monstro. Duas coisas que eu vou fazer, então. Vou te convidar para a gente lutar um boxe lá de vez em quando. Vamos lá, vamos lá. E para ir no basquete logo com a minha turma. Vamos lá, vamos lá. Fazer questão de chamar uma turma legal para jogar contigo. Não tenho nada contra, mas basquete gay se arranham todo. Não dá não lá do... Como é que é o nome do clube, né? A gente joga em vários lugares agora. Ah, então tá bom. Mas fala aí. Vamos lá, vamos lá. Então, conclusão. Quando eu achava que, de repente, ia ser um jogo que poderia acontecer, um empate, pela forma como o Santos foi jogado... Foi um gol espírita, não foi? Foi uma falha do Sacha, né? O gol era. Foi uma falha do Sacha. Perdeu a bola na nossa intermediária. Perdeu a bola na nossa intermediária. Um gol estoque. Rápido. Rápido. Rápido lançamento. Botou o Gabigol lá do lado direito. Aí o Gabigol, que tinha três defendendo o Santos, que correndo... Não tinha mais o que fazer. Não tinha ninguém para botar a bola. Fechou o olho. É. O Bruno Henrique estava aqui aparecendo pela esquerda. Rolaço, rolaço. Os três ele puxou, deu uma puxadinha e fez aquela cavada. Rolaço, rolaço. Sensacional. Nunca mais vai fazer aquilo. Daqui a 500 anos vai tentar as 500 vezes. Nunca mais vai fazer aquilo. Impressionante. Quando eu falo que o Flamengo tem pacto com o Capiroto... Não, não. Não faz isso, não. Cara, impressionante. No segundo tempo o Flamengo ainda teve outra. Outra chance de fazer. Eu tô falando do lance, Paulinho. Eu tô falando do lance. Cara, impressionante. Quando tudo tá dando muito certo pro Flamengo, gente. Tanto deu certo que uma última jogada em final do segundo tempo, o Gerson pegou uma bola de prima, que lançou o Gabigol. Exatamente. Que deu um mole absurdo. Podia ter matado ali. Que viu o Bruno Henrique já pedindo a bola. E demorou, ele demorou. E demorou pra passar a bola. Então o Flamengo tinha muito mais chances até de sair com 3x0. Além de ser um time excelente, um time muito bem treinado, um time que tá voando, quando o Flamengo está com a sorte ao seu lado. E uma hora isso acaba. Uma hora isso acaba. Não é possível. Não é possível que não vai acabar. Pelo amor de Deus. Não há mal que perdure, nem bem que seja errado, pô. Jesus, pô. É, gente. Esse Jesus aqui é fake, pô. Vamos lá. Olha pros outros times também, pô. Esse Jesus aqui é fake. Mas tu acha que o Flamengo já pode... Não, não pode. Não pode anunciar. Tu acha que o Flamengo vai manter essa pegada? Pode festejar o momento, porque passou o Santos. Tá muito bem. O Palmeiras passou o Santos, então vem primeiro lugar Flamengo, segundo lugar Palmeiras, depois o Santos e Internacional. Mas o Santos via bem, depois da Copa América, o Santos caiu vertiginosamente de produção normal. O próprio Palmeiras também. O Flamengo caiu também. Então caiu o Santos. O Santos caiu. O que fez o Flamengo encostar e passar. O que fez o Flamengo encostar e passar. Mas a gente olhando como está a tabela, exatamente os quatro primeiros, são os quatro melhores do Campeonato Brasileiro. Isso. Então, e o Flamengo com toda a condição de ganhar o campeonato e Libertadores também, vai enfrentar uma pedreira. Vai, vai pegar o Grêmio. O Flamengo ganhou de 3 a 0 e o Renato sabe muito bem vender. E o Renato conhece o Flamengo. Conhece o Flamengo. Tecnicamente, como treinador, melhorou muito. Vai ser um jogaço. Se o Flamengo passar pelo Grêmio na Libertadores, aí vai ficar ruim de segurar. Não sei não, não. Até porque vai jogar contra os caras. Pode ser. Esses caras são duros de ganhar. A Libertadores é um campeonato que a gente, é uma incógnita. Mesmo o Flamengo estando com essa consistência toda. Você falou fora do ar aqui que já comprou ingresso para Santiago do Chile. Para Chile. Você vai ver a final da Libertadores. Já me mandaram as fotos do hotel. Eu vou até te recomendo. Se você comprar, se você comprar o ingresso... Me mandaram as fotos do hotel. Já deixa eu te falar, animal. Eu conheço muito bem o Chile. Eu conheço muito. Se você comprar o ingresso, você e qualquer outro Flamengo, comprar o ingresso antecipado e tal, ia dar uma zebra. Aí, de repente, o Flamengo não classifica e tu já está com o teu ingresso comprado. Tu não vai querer ver o jogo. Cala a boca. Tu não vai querer ver o jogo do Grêmio. Eu só vou comprar o ingresso depois de ganhar do Grêmio. Aí tu vai, cara. Vai visitar Vila e Del Mar. Na hora do jogo do Grêmio, tu vai para a Vila e Del Mar. Aí pede para tomar lá uma pina. Uma pina colada? Uma pina colada. Ah, sim. Morritos. 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 Bebe qualquer coisa para esquecer. Mas eu acho que vai. O Flamengo vai chegar. Vai chegar. Se eu compro... Eu só vou comprar. Piscoçal. Pisco. Maravilhoso pisco. Pisco é a bebida chilena. Mas vamos lá. Na verdade é uma cachaça chilena. Muito bom. Muito bom. Você faz assim. O cara é cachaceiro. Conhece até a cachaça chilena. O pisco, cara. O pisco é a bebida. É a cachaça deles. Você espreme limão. Isso. Pega a clara do ovo. A clara do ovo. Tira a gema. Pega a clara. Joga dentro do copo. Sabe como é que ela adora ovo? Sacode. Sacode. Aí tu pega um copo. Bota a borda dele com sal. Ah, papai. Sensacional. Bebida é boa mesmo. Bebida é boa mesmo. Bebida é boa mesmo. Então vai lá. Compre o teu ingresso e o Grêmio que for jogar. Só depois que a gente passar do Grêmio aí eu vou pensar no jogo final. E o jogo agora? Tem o Cruzeiro. O Flamengo e o Cruzeiro agora sabem. O que tu acha? O Cruzeiro desesperado aí com o Rogério Senna. O Cruzeiro fez uma burrice também. O Flamengo fez igual. O Cruzeiro fez exatamente igual ao Fluminense. Certo. O Cruzeiro tirou o Mano Menezes. Pô, o cara vinha ganhando todos os títulos. Deu uma fase ruim. Aí eles tiraram o Cruzeiro e botaram o Rogério Senna. Isso é um fake. Isso é uma... Tu não gosta do Rogério. Não, não gosto. Não gosto. E o que é que acontece? Eu não gosto e vou falar por quê. Porque na Copa do Mundo, o Rogério Senna em 2002, ele era o quarto goleiro da seleção brasileira e ficava tomando conta. Tudo que os jornalistas faziam de errado, tinha uma coluna no lance só para caguetar jornalista. X9. X9. Muito feio isso. Mas falando, Flamengo e Cruzeiro, o que tu acha? Vai dar quem? Vai dar para mim o Flamengo. Tudo como indica, né? Pelo volume de jogo, pela forma como está jogando, pela moral que está indo. Mesmo jogando... É lá o jogo. É lá, o jogo é lá. Nem vi, é lá. Então, mesmo jogando lá, ainda assim, o favorito é o Flamengo. Lógico que você pensando num jogo contra um time como o Cruzeiro, que pode acontecer tudo. Mas vamos para cima deles. Vamos lá. Isso aí. Olha aqui, o Botafogo, hein, cara? O Botafogo conseguiu ficar no zero a zero. Rapaz, rapaz, que perrengue. Eu não vi o jogo inteiro. Cara, que perrengue. Perdeu nada. Cara, que desespero, cara. Que desespero. Eu falo assim, cada vez que eu vejo jogo do Botafogo, assim, meu coração... Eu falo, porra, tá bom para caraca, maluco. Porra, acho que eu posso até para cardiologista do SUS, que eu não vou morrer. Porque, maluco, cara, o melhor jogador do Botafogo foi o Gatito Ferro, o goleiro. O Gatito Ferro fez, assim, uns trinta milagres. Sempre. O Ceará teve vinte e seis oportunidades de gol. Cara, vinte e seis oportunidades. Seis e eu fiz seis. O Botafogo teve... Seis chutes com possibilidade de gol. O Botafogo teve dois chutes a gol. Pô, nossa senhora, que mediocridade. Cara, e o jogo vai rolando, vai tomar, vai tomar e acabou que ficou um zero a zero. Ficou ótimo, de bom tamanho, o Botafogo ficou em décimo lugar. Conseguiu empate. Cara, não tem jeito. Não tem mais como reclamar, não tem jeito. É rezar para se manter ali. Não tem como melhorar a tendência, só piorar a tendência. Esse é o futebol mesmo? Esse é o que tem. Não tem opção, não tem jeito. É isso aí. E mesmo apesar da posse de bola... Não tem, cara. Não tem atacantes, pô. Como é que você resolve aquele negócio de passar a bola errada? Como é que é isso? Treino. Aquilo ali passa a ser burrice. Porque os caras erram um passo de meio metro. E por quê? Porque é burro, é ruim de bola. Não joga, não sabe jogar. Cara, é isso aí. Vamos rezar. Vamos rezar. O Vasco conseguiu ganhar na Chapecoense, né? Maravilhoso. Legal demais. Eu torço pelo Vasco por causa da nossa produtora, que é gente boa. E a gente vê a carinha de tristeza dela quando o Vasco perde. É isso aí. E a gente fica sensibilizado com isso. Mas tá aí. Ganhou e ganhou com uma certa moral. E qual é o próximo adversário do Vasco, Renato? Costura do Vasco diferente? O Vasco vai pegar o Atlético Paranaense. Jogo domingo, né? Domingo, Vasco e Atlético Paranaense. Jogo em São Januário. Isso. O Atlético tá disputando aí as finais da Copa do Brasil. Né? Não sei... Vamos falar... O menino que fez o gol bonito, que pararam... O VAR parou lá pra... O Ribamar? É, o Ribamar. O Ribamar jogou no Botafogo, cara. O Ribamar jogou no Botafogo. Tava bem no Botafogo. Saiu, foi pro exterior. O primeiro jogo dele com o Luxemburgo. Foi o primeiro da volta dele. Foi o primeiro jogo do que ele volta. Fez um gol bonito. É, mas é o Ribamar. É o Ribamar. É o Ribamar. Mas tipo assim... O Vasco é aquilo. O Vasco é a mesma situação do Botafogo. Tá ali pra não cair. Tá lutando pra não... Se bem que o Botafogo tem até a oportunidade de chegar, né? Na Libertadores. Vamos ver. O Botafogo deixa o Botafogo cair. É uma incógnita, cara. O negócio é ano que vem. Quando os irmãos assumirem... Ah, papai. Aí não tem ninguém porra. Vou beber muito, cara. Olha aqui. Eles já não poderiam estar anunciando assim quem vai contratar. Não, não pode. Primeiro tem muita coisa pra resolver. Ele pode contratar quem ele quiser. Eu publiquei no canal que pode contratar até o Neymar. E aí os caras estão me chamando de maluco, de cachaceiro. Outra coisa que vai ter que acontecer também, que depois da contratação de bons jogadores, pra aumentar a qualidade técnica do Botafogo, é pagar a galera pra assistir o jogo, né? Como assim? A torcida? É, tipo você pegar outras torcidas, vestir com a camisa do Botafogo e aumentar o número de pessoas lá dentro do estádio. Cara, eu fiquei com tanta raiva, cara. A CBF, né? Tá pensando em sortear carros durante as partidas pra aumentar o público, né? Certo. Aí um babaca me mandou, um babaca flamenguista me mandou, porra, vai sortear durante as partidas? Então eu vou ver só o jogo do Botafogo, porque tem muito mais chance de eu ganhar. Porra, brincadeira, né, cara? Tem que ficar escutando isso. O cara até fez um comentário. Então é isso aí, galera. Pô, uma rodadadinha boa, né, pra gente, né? Boa, muito boa. Segue o líder, gente. Segue o líder aí. Liberança absoluta. Isolada. Palmeiras podia ter empatado o jogo, mas tudo bem. Tá bem, tá bem. Fazer o quê? O Palmeiras tá colado ali. Mas tá bom demais. Então podemos considerar que o Flamengo já é campeão? Não. Não? Sim. Eu tô de sacanagem. Claro que você pode cantar já agora, não. Vambora. Então vamos lá. Mais um... Agora o retorno aí. É isso aí. Mengão líder, né? Mengão líder, 32... 42 pontos, né? 42 pontos. Vamos pegar aqui. Melinha tá aqui na frente. Linda a tabela. Vamos lá. Vamos lá. Lê aí pra mim. Mengão com 42 pontos. Primeiro lugar absoluto. Vai pegar o Cruzeiro, domingo. Vai pegar o Cruzeiro. Vai pegar no sábado do Cruzeiro. Isso. Palmeiras. Palmeiras com 39. Palmeiras com 39. 39. Segundo lugar. Santos em terceiro com 37. Internacional. Quarto lugar Internacional com 33. Corinthians caiu pra quinto, hein? Que vacilo do Corinthians. Deu mole, né? Mas ainda bem que foi pros tricolores. Né? Corinthians aí com 32. São Paulo sexto lugar com 32 também. Os bombizões foram a loucura. O Bahia que vem fazendo um campeonato. Porra, o Bahia é time do Roger Machado. O Roger Machado é um excelente treinador, cara. Tá complicado. Esse é um time, rapaz. O Bahia tem com 31. Tem com 31 em sétimo lugar. O oitavo é o Grêmio com 28. Atlético Mineiro com 27 em nono lugar. O Botafogo em décimo lugar com 27 também. Você mantendo ali, tá na boa. Não tá tão ruim assim. Tá bom demais. Décimo primeiro, o Atlético Paranaense com 26. O Vasco com o décimo segundo lugar com 23 pontos. Aí vem Ceará em décimo terceiro com 22. Fortaleza também décimo quarto com 22. Décimo quinto, Goiás. Aí começa a briga. Aí começa a briga. Aí começa a briga. Goiás, Fluminense. Tipo, pelo amor de Deus, deixa eu sair daqui. Décimo quinto lugar, Goiás com 21. Fluminense que briga com o Goiás. Briga com o Goiás. Esse jogo vai ser muito importante. O Goiás tem 21. Se o Fluminense ganhar, vai pra 21 também. Só que o Fluminense ficaria aí na vantagem do saldo de gols. Na frente do Goiás, que bom. E aí décimo sexto, o Fluminense com 18 pontos. Cruzeiro, quem diria. Cruzeiro, quem diria. Décimo sétimo no lugar com 18 pontos. O CSA com 16 em décimo oitavo lugar. Décimo nono, o Chapecoense. E em vigésimo lugar, o Havaí. O Havaí reagindo, cara. O Havaí com o Alberto Valentim. E tá conseguindo bons resultados aí. Nossa, acho que vai e não vai. Não sei. Entre eles lá, aquela briguinha lá. Então, segundo turno, nessas duas posições horrorosas com esses pontos. Isso aí. O Chapecoense e o Havaí, pra mim. É isso aí, galera. Vamos curtir o canal do Leão. Pô, dá seu like. Se inscreve. Toca o sininho. Dá essa moral pra Mauro Leão e Paulinho Otunian. Pô, estamos precisando muito da moral de vocês. Vamos arrebentar. Esse canal vai dar muitas alegrias aí pra vocês e pra gente também, né, cara? Clica no like e vem a promoção do churrasco aí. Sensacional. Vai rolar, vai rolar. Kit maneiríssimo. Kit do presente da Rob Marotão. Boa, cara. Imagina você ter cinco quilos de bola da pá, né? Com um sal... Bola de pá, tá maluco. Sal grosso. Com aquela cerveja... Eu gosto de cerveja artesanal. Ô, Beto, Marcelo da Rob Mar, é pra dar um kit maneiríssimo pra galera mesmo, tá? Depois a gente vai inventar aqui como é que vai ser a parada do sorteio. É, vamos, vamos. Como é que vai ser? No mês da semana eu vou... E tem outra promoção que vem logo depois, quando fizer 20 mil inscritos, Mauro Leão vai fazendo uma promoção na Carioca. Cara, 20 mil inscritos. Fazer aquela fila enorme de 500 pessoas. Boa, que vai valer cinco. Olha aqui. 20 mil. Já tive uma ideia. Já vai cobrar cinco, galera. 20 mil, 20 mil inscritos. Eu vou bancar um final de semana pra você no Piscinão de Ramos. Pô, mano. Vai poder comer churrasquinho, aquela... A turnê começa em queimados. Valeu, galera. www.canaldoneão.com.br Valeu. Então vem no zap aqui, ó. Interage com a gente aí. Mande a foto do seu filho vestido com o seu clube de coração. Você no estádio, da sua pelada do futebol. Cantinho na galera. Nossa produtora Renata Domingues tá caprichando. Cada dia melhor tá arrebentando. Valeu, galera. Valeu. Fui. Deu. Muito. É.